Teiu, um lagarto tão brasileiro que você certamente já encontrou por aí, à primeira vista, esse lagarto pode assustar, mas ele está presente em vários estados do Brasil e chama a atenção pelas suas grandes proporções, fala pessoal do animais pelo mundo tudo bem. Hoje vamos falar desse fascinante lagarto, e antes de começar, se inscreva no nosso canal para mais vídeos. É bastante provável que você já tenha se deparado com um Teiu, Salvatore Merianai, em sua vida. Trata-se de um lagarto de porte considerável, sendo o maior lagarto encontrado no Brasil. Seu corpo pode atingir até 50 centímetros de comprimento, mas se considerarmos o comprimento de sua cauda, ele pode chegar a incríveis 2 metros no total. O Teiu apresenta uma combinação de cores que mesclam tons de preto, amarelo e branco, e suas laterais são adornadas por pequenas bolinhas claras. Encontra-se em todas as áreas do Brasil e até no norte da Argentina, sendo mais abundante no sul, sudeste, nordeste e centro-oeste do país, exceto na floresta amazônica. Tem o hábito de marcar território, é adaptável e consegue se ajustar facilmente a novos ambientes, o que explica sua presença nas grandes cidades. Embora tenha um comportamento agressivo, geralmente tende a fugir quando se sente ameaçado. Com uma dieta onívora e altamente diversificada, o Teiu consome uma variedade de alimentos, carniças, carnes em geral, insetos, aves, roedores, anfíbios, outros lagartos, ovos de várias espécies, além de frutas e folhas de diferentes tipos. Assim como o Jabuti, desempenha um papel crucial na dispersão de sementes, pois inclui vários tipos de frutas em suas refeições. Uma curiosidade sobre o Teiu é a sua grande importância na comunidade indígena. Ao longo da história, esse animal tem sido um recurso fundamental para os povos originários, que utilizam a sua carne como alimento, além de aproveitarem o seu couro e gordura. Essa utilização só é possível devido à abundância desses animais e ao seu tamanho respeitável. O comportamento desse ser é influenciado pelas estações do ano, durante o verão e a primavera, é comum observá-lo descansando ao sol, em busca de alimento e para se reproduzir. No entanto, nos meses mais frios, entre o final de maio e o final de agosto, ele entra em hibernação, permanecendo inativo em suas tocas por longos períodos. Reprodução. A fêmea chegam a fazer uma postura de 12 a 35 ovos, variando de acordo com o tamanho do animal. E aí pessoal, o que vocês acharam desse lagarto? Deixe aí nos comentários o que você achou. E não se esqueçam de se inscrever no canal para receber mais vídeos.